Pelo menos três novilhas morreram no acidente no quilômetro 5,5 da rodovia transamazônica entre a Vila São José e a zona urbana de Marabá. A carreta colidiu frontalmente com um caminhão que transportava água mineral. O motorista do caminhão saiu ferido. E nós chegamos no colégio, já tinha acontecido realmente um acidente. Segundo as informações, a carreta vinha da Santa Fé. Só para nós controlar o trânsito até a polícia chegar no local. De acordo com o motorista da carreta, ele não teve como evitar o acidente. Eu vinha de lá para cá, aí ele vinha na minha frente, aí ele não aguardou a faixa da direita para entrar. Aí ele entrou de vez. No momento que eu vinha estar passando ele, ele entrou de uma vez. Não deu tempo. Buzinei, freiei, quase virava ali. Aí ele entrou de uma vez. Não senti nada não, nem eu nem ele, graças a Deus. Bem materiais, isso aí já se arruma. Foi precisa a ajuda dos bombeiros para retirar as novilhas da carreta. E nosso trabalho foi em socorrer o motorista e tirar os animais que estavam presos na carreta. A Polícia Rodoviária Federal interditou parcialmente a rodovia, enquanto os animais e os veículos eram retirados da pista.